Abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Handball 2024. Vamos conferir. Poderão participar do Campeonato Paracatuense de Handball todos os atletas interessados. Cada equipe poderá inscrever no mínimo 8 e no máximo 16 atletas. As inscrições são gratuitas e serão realizadas até 1º de julho de 2024 pelo site www.paracatu.mg.gov.br. A realização é da Secretaria Municipal de Esportes com apoio da Prefeitura de Paracatu.